1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 5, 13. 6, 7, 8, 8. Primeira é Corinthians, está pronta. Abriram? Amém. Amém. Primeira é Corinthians. Então pode fechar Deus mudou Fecha Fecha que eu vou ler O que Jesus quer Isso, faça o que Jesus quer O Léo sentou perto de mim Falou assim, olha aqui o que eu vou abrir Jonas capítulo 1 Eu fiquei incomodado Que eu ia pregar uma mensagenzinha Mais doce Versículo 2 Levanta-te E vai a grande cidade de Nínive Clama contra ela Porque sua malícia subiu até mim Jonas se levantou Para fugir de diante da face do Senhor Para Tarsis Descendo a Jope achou ali um navio Que ia para Tarsis Pagou pois a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsis De diante da face do Senhor Amém? Amém Vamos ler aqui O que aconteceu nesse capítulo 1 Quando Deus chamou o homem Chamado Jonas Para entregar uma mensagem Uma mensagem De arrependimento A mensagem Que Deus iria destruir Infelizmente Essa mensagem Não faz sucesso Essa mensagem Nem os evangélicos Querem escutar Outro dia Estava pregando Dentro do trem E a mulher Com roupa de crente Cabelo de crente Daquelas tipo Bem Deus é amor mesmo E ela falou para mim Deus é amor Falei É Estou vendo que Deus é amor mesmo Esse tipo de mensagem Aí não Deus não mata ninguém Não julga Para não ser julgado Então vamos deixar De pregar a Bíblia então Porque a Bíblia não julga A Bíblia é um espelho Para a nossa vida A gente tem que olhar lá E ver se a nossa vida Está de acordo Com a vontade de Deus Então hoje Nem evangélico Está querendo escutar Esse tipo de mensagem Porque O tipo de mensagem Que Deus manda Para o homem É que o homem Está torto Ele precisa se converter Se tivesse tudo bem Deus não teria mandado Nem profeta Para a terra Só ficava Com a lei de Moisés Se o homem Obedecesse A lei de Moisés Então está tudo certo Nem existia profeta Mas Deus levantou Os profetas Justamente Para mandar o povo Se converter Para o povo Se consertar Então Deus Querendo salvar O povo de Nínive Querendo salvar Aqueles homens Malignos Filhos do diabo Então Deus Pega um profeta E manda lá E manda lá Nínive Levanta-te Deus fala Para Ezequiel Fica de pé E eu vou Falarei contigo Porque Deus Não vai falar Com quem está Deitado numa cama Pensando em dormir A vida inteira Por isso que a Bíblia Sempre vai falar Levanta-te Ou então Como Paulo falou Desperta Tu que dorme Levanta-te Dentre os mortos Porque quem está Deitado está morto Levanta-te Dentre os mortos E Cristo te iluminará Então Jonas era a luz Do mundo Porque ele ia levar A luz da palavra de Deus Ele ia levar A mensagem da parte de Deus Então Deus fala Com ele Levanta-te Vai a grande cidade De Nínive E clama Contra ela Outra passagem Deus fala assim Em Oséias Anuncia O pecado de Israel Clama contra o pecado De Judá E sempre vai ser Essa mensagem Para pregar contra o pecado Para o pecador Se arrepender Então Jonas se levantou Para fugir Primeiro é o de Jonas Ele se levantou Mas foi para fugir De diante da face do Senhor Bom Desde que ele começou A fugir Agora você vai ver Que a vida dele É só descer Descendo a Jope Foi a primeira descida De Jonas Achou ali um navio Que ia para trás Direção contrária Então já a partir do momento Que ele fugiu Ele já está começando Descer E direção contrária Lá em Tem um provérbio que fala assim Que o céu é para cima E o inferno é para baixo Direção contrária A vontade de Deus Deus quer que o homem sobe E o homem está fugindo Para descer Pagou Porque nem o diabo Leva o homem de graça Para o inferno Pagou É o que esse mundo Está fazendo aí Pagando para ir para o inferno Porque nem o diabo Quer eles de graça lá Eles tem que pagar um preço Pagou Pôs o preço Da sua passagem E desceu Agora ele foi descer Para dentro do navio Para ir com eles Para trás Diante da face do Senhor Ir com eles quem? Os incrédulos Porque o mundo Sempre vai te arrastar Para você Ir para diante Da face de Deus O mundo nunca vai trazer Você para Deus O mundo sempre vai Levar você para baixo Mas o Senhor Mandou um grande Vento E fez no mar Uma grande tempestade E o navio Estava para quebrar-se Então temeram Os marinheiros E clamava Cada um A seu Deus E lançavam no mar As suas riquezas Que estavam no navio Para aliviarem Do seu peso Jonas porém Desceu Aos lugares do porão E se deitou E dormia Um profundo sono A gente está vendo Que a situação do mundo Está cada dia pior Então Deus quer levantar A igreja Deus quer levantar Obreiros Para pregar uma mensagem Que vai tirar O fardo pesado Do mundo O fardo pesado Que eles estão carregando Porque cada dia mais Eles estão colocando No navio deles Uma carga pesada Para eles se afundarem mais Juntando dinheiro Ajuntando mulheres Ajuntando drogas Ajuntando todo tipo De porcaria Para levar nessa carga Para quem não leu O livro do peregrino Ele antes dele se converter Ele tinha uma mochila Pesada nas costas E aquela mochila Fazia com que ele Andava encurvado E cada vez mais encurvado Porque assim é o mundo Vai se carregando Se carregando Se carregando Desde que nasce Vai pecando Pecando Juntando tesouro Para dia da ira Como diz lá em Romanos Ajuntando tesouros Para serem julgados E condenados Então Deus está procurando Obreiros Jesus falou assim A Seara é muito grande Rogai ao Senhor da Seara Para que levante Obreiros Mas Jonas A igreja Foi descer para o porão Porque lá no porão Lá eles não tem mensagem Lá eles não tem ninguém Para confrontar Então lá eles fazem O culto deles No porão Jonas representa a igreja Foi fazer culto no porão Fazer um cultinho Morto Foi até por isso Que Até quero ler essa passagem Em Amos capítulo 5 Fala assim Ai daqueles Que desejam o dia do Senhor A igreja está clamando Jesus vai voltar Acontece que eles não estão preparados As 10 virgens Sabiam que Jesus ia voltar Mas 5 não tinham azeite não Porque azeite não vai fazer azeite Lá no porão não Azeite você vai fazer Quando você for perseguido Por amor do Evangelho Glórias a Deus Eles Desejam o dia do Senhor Ai Deus pergunta Para que vocês querem o dia do Senhor Será trevas Não será luz Porque porão Geralmente não tem luz Então estão lá Fazendo culto Mas eles não tem azeite Porque estão lá Porão é lugar de escuridão Não tem luz Porque sem azeite Não tem luz Uma da utilidade do azeite Era para cender lampião Amém Ai Deus vai falar assim Olha Não será pois o dia do Senhor Trevas No versículo 20 E não luz Não será completa a escuridade Sem nenhum resplendor Aborreço Desprezo As vossas festas As vossas assembleias Solenes Não me dão nenhum prazer Quanto culto de missão Só não sabem fazer missão Quanto culto de círculo de oração Só não sabem orar Amém Quanto culto De congresso Não sei do que Festividade de irmã Festividade de jovem Festividade de adolescente Festividade da criança Só que acontece Que Deus não está achando Graça nenhuma Nessa porcaria Porque mensagem Que é bom Precisa sair do porão Tá Precisa deixar De ser covarde Como eu estou vendo Esses crentes de hoje Tudo covarde Hoje eu acabei de Pregar num vagão Mas eu vi que tinha Duas irmãs Três irmãs E um irmão E já vi né Pelo jeito de ver Sim você conhece Que é crente Mas não tem fruto É só folha Aí quando acabei De pregar Eu escutei ele Saindo do vagão Falando assim É Mensagem até boa né Mas esse negócio De ficar falando Nome de religião De falar da igreja Dos outros Esse nome Esse negócio De ficar dando Nome de pastor Né Isso aí eu não gostei Não gostou Porque não conhece Bíblia Amém Porque o apóstolo Paulo na carta Timóteo Nas duas cartas Ele cita Vinte e dois nomes Não é falta de ética O que esses crentes Não tem é coragem O que eles não tem É vergonha na cara Porque a Bíblia Manda a gente Denunciar As pessoas Paulo falou assim Alexandre O latueiro Me casou Muitos males Demas Me desamparou Amando o presente século Então a gente tem que Aprender com a Bíblia Não que esses covardes Que estão na televisão Pregando metade Do evangelho Só pra se enriquecer Eu aborreço Desprezo Esses congressos De missão Eu desprezo Esses congressos De festa Que vocês fazem As vossas festas Suas assembleias Solenes Não me dão Nenhum prazer E ainda que Me ofereçais Holocaustos Oferta de manjares Eu não tenho Não tenho prazer Nisso não Afasta de mim O estrépito Dos teus cânticos Porque não ouvirei A melodia Dos teus instrumentos A gente tava passando Lá na Gospel Holândia Em São Paulo Foi comprar Essa Bíblia lá E aí Um rapazinho lá Que tá sempre lá Fazendo uma cara de retardado Fica lá vendendo Vendendo CD Vendendo As quincalias deles O pastor Sempre que eu passo lá Qualquer um que passa lá Pra vender as porcarias deles O pastor Vem aqui Tem uma palavra Aqui pra você Aí a irmã Falou assim Ah se convertei A gente já passou Várias vezes lá Ah se convertei E aí Um outro rapaz lá Que diz Irmão Falou assim É A irmã Deixou de ganhar Uma alma Ah filho Foi mexer Que a irmã Levou tanta cacetada Na orelha Que eu não quis Nem ficar por perto Eu falei Deixa quieto Deixa quieto Vamos embora Esses gospel Que só pensam em vender Irmãos É desprezível Aquilo lá Eu também não gosto De lá É desprezível O comércio Que eles fazem Até um vendedor Lá de uma loja Falou Que não dá mais Pra trabalhar De preço Tão caro Que é a Bíblia A igreja Só pensa Em ganhar Dinheiro E aí Quando você Olha pra eles Que estão lá Vendendo Nem cara De crente Tem Nem postura De crente É É tudo Vendedores Tudo Comerciantes Porque querem Lucrar Com o nome Do senhor Eu não posso Eu não posso mais Suportar Essas melodias Sabor De mel Você vai ver O sabor Do inferno Se continuar Nessa porcaria Gospel Troféu Promessas Você vai pro inferno Com esse troféu Apartai-vos Maldito Do meu pai Para o fogo eterno Enquanto o Damaris Tá ganhando milhões Às custa Dos trouxas Milhões de almas Tão indo pro inferno Porque não tão fazendo missão Com o dinheiro Que Deus Tá botando na mão Do crente Que é pra fazer missão Mas os avarentos Vão ficar de fora Avarento Não vai entrar no céu Não Corra porém O juízo Como águas E a justiça Como ribeiro Impetuoso Oferecesse-me Sacrifícios E oblações No deserto Por quarenta anos Casa de Israel Antes Levasse A tenda Do vosso Moloque O altar Da vossas Da vossas Imagens E a estrela Do vosso Deus Que vocês fizeram Para vós mesmos Lá em Atos Sete Quarenta e três Fala que a estrela Do vosso Deus Reifã É Que eles adoravam É a estrela De Israel Aquela Aquele símbolo Da bandeira De Israel Agora você vai lá Na gospelândia Está tudo eles lá Vendendo Símbolo da estrela Camiseta Bandeira Da nação de Israel Como eu já vi Em púlpito Eles estão Adorando o diabo Esse mundo gospel Está adorando o diabo Por isso que a Bíblia fala Foge dessa Babilônia Porque essas igrejas Evangélicas De hoje Não passam De filhas Da igreja católica Os mesmos erros Que os papas Fizeram Na idade média A igreja evangélica Vai fazer Porque eles estão Perseguindo os crentes Essa igreja De hoje Esses evangélicos De hoje Estão perseguindo Jesus Abra os teus olhos Para você Não se cair Na acilada É deles Ah Jonas desceu Para o porão E lá no porão A tempestade Agora é hora Da tempestade Agora é hora Que como a gente Viu agora Uma vereadora Levou quatro tiros Na cara Lá dentro do carro Saiu da igreja Que igreja Que igreja Nenhum mal Te sucederá Praga alguma Chegará a tua tenda Mil cairão Teu lado Dez mil A tua direita E tu Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Nenhum mal Te sucederá Jesus falou assim Olha Fica tranquilo Vai vir uma tribulação Na terra Mas não vai cair Um fio de cabelo Da tua cabeça Aleluia Para isso Quem é crente Não é para quem Tem a aparência De crente Não é para quem Canta a música De crente Não é para quem Prega a bíblia De crente É para quem Realmente vive O evangelho Aleluia Glória a Deus Jesus Desceu E dormia Um profundo sono Aí o mestre Do navio Chegou a ele E disse Que tens Levanta-te Invoca o teu Deus Aí Paulo vai falar assim Como que eles vão crer Não tem quem prega a verdade Como que esses crentes De hoje Esses evangélicos Vão se converter Se os pastores Não estão pregando a verdade Como que eles vão invocar O nome Daquele que eles Não conhecem Não conhecem Capitão do navio Invoca teu Deus Todo mundo aqui está Ave Maria O outro está aqui Batendo pandoro Invocando lá O Exu E vocês Que é crente Como é que faz Desempregado Passando fome Bandido Botando arma Na cabeça Roubando carro Roubando moto De vocês Cadê o Deus De vocês Cada um E dizia Cada um Ao seu companheiro Vinde Vamos lançar sorte Para que saibamos Por causa Por que causa Que nos sobreveio Esse mal Lançaram sorte E a sorte caiu Sobre Jonas Então disseram Declara-nos tu agora Por que razão Não sobreveio Esse mal Que ocupação É a tua Você já parou Para pensar Que ocupação É a tua Na obra de Deus Paulo vai falar assim Quem tem doutrina Prega doutrina Quem tem louvor Canta louvor Quem tem ensinamento Ensina Alguém tem que fazer Alguma coisa Ninguém vai fazer Tudo Cada um É uma parte Do corpo E cada um Tem que fazer Uma coisa E tudo o que fizer Tem que fazer Como ao Senhor E não aos homens E tem que fazer De todo o coração Com amor Qual é a tua Qual é a tua ocupação De onde você veio Universal De onde você veio Assembleia de Deus De onde você veio Deus é amor Quadrangular Presbiteriana Batista Da igreja católica De onde você veio Que Deus Que Deus que você Vai clamar Que Deus que você Conheceu De onde você veio Qual é A tua Terra É aí que pega Eu sou de Valinhos Eu não sou Sou brasileiro Eu não sou Porque desde que Eu me converti Filho Eu sou Cidadão dos céus Glórias a Deus Minha pátria É Nova Jerusalém Aquela que desce Do céu A mãe de todos Quem busca As coisas terrena É da terra Quem busca As coisas do céu É celestial Glórias a Deus E de que povo É tu Que povo Quem é o seu povo Jesus falou assim A minha família São vocês Meu pai Meus irmãos São aqueles Que fazem a vontade Do meu pai Que está no céu Porque o meu pai Está indo lá na missa Adorar o diabo Meus irmãos Estão lá na televisão Assistindo futebol O outro irmão Vai para show de rock Então eu falei Eu não posso considerar Como irmão Meus irmãos São aqueles Que fazem a vontade Do meu pai Porque agora Deus me deu Uma nova família Aleluia Glórias a Deus Então a gente tem Que declarar Quem nós somos Se nós realmente Somos filhos de Deus A gente vai fazer A obra de Deus Aí Jonas vai falar Eu sou hebreu Tema o Senhor Eu tinha carteirinha De crente Frequentava a igreja Lia a Bíblia Porque falava Que temia a Deus Então estava lendo A Bíblia O Deus do céu Que fez o mar E a terra Então os homens Se encheram De grande temor E lhe disseram Por que fizesse tu isso? Pois sabiam os homens Que ele fugia De diante da face Do Senhor Disseram Que faremos nós Para que o mar Se acalme Porque o mar Se elevava E engrossava Cada vez mais Assim vai ser a situação Até Jesus voltar A tribulação Vai aumentar Na vida dos crentes Aqui eu não estou falando De terremoto não Eu estou falando De tribulação Que vai aumentar Na vida dos crentes E vai apertar mesmo E eu vou orar Vou orar mesmo Eu quero ver crente Fazendo campanha De sete dias Não vai resolver não Eu quero ver crente Dando dízimo Não vai resolver Porque Deus não está Querendo teu dinheiro Deus não está fazendo Campanha de macumbeiro Gospel não Deus não está de olho Nessa besteira não Deus quer realmente saber Se você vai ganhar alma Ou não vai Se você vai dar testemunho De crente Ou não vai Porque A tribulação Vai apertar Porque os cavalos Que saíram Para atormentar a terra Quem não estiver Debaixo da ordem De Deus Indo na direção Que Deus mandou Vai bater de frente Com esses cavalos Tá A gente está indo Em direção ao pai E os cavalos Vai atropelar Anticristo A fome A peste E a guerra Hoje a gente Cedo a gente saiu Passei no poço Para botar gasolina Aí a gente Tinha botado Uns 50 reais Esses dias aí Aí a gente Foi em Campinas Veio aqui na Casa do Dó E andou por aí Mas Se tinha gasolina Tinha pouco Aí quando paramos No posto Hoje cedo Falamos Põe 50 reais Aí o O frentista Botou lá Naquele poço Lá que a gente Sempre sai Aí deu 36 reais A bomba parou De funcionar Aí o cara Falou assim Foi pôr Deu 30 né A bomba já Desarmou Aí ele foi pôr Foi pôr Foi pôr Aí ele falou Não Ah a bomba Tá desligando Eu falei Então encheu 60 litros De gasolina Dá mais de 250 reais Com 36 O tanque encheu Glória a Deus Aleluia Aí eu falei Jesus Aleluia Não foi a primeira vez Isso aconteceu Com a minha mãe Da outra vez Minha mãe Deu 5 O irmão Tava zerado O tanque dele Quando botou lá A bomba Deu 3 Encheu O irmão Tinha menos dinheiro Com 5 reais Encheu o tanque Com 3 Eu tive que encher Com 36 Mas encheu É É por quê? Porque a gente Sabe pra onde vai A gente sabe O que tá fazendo E sabe O que tá pregando Aí quando eu voltei Milagre nunca acabou Aí não Quando eu voltei Eu falei pra irmã Vamos parar lá Agora no posto E vamos completar Pra ver quanto Que a gente gastou De gasolina Aí o Frentida Botou lá de novo A mangueira E começou Quando já deu 15 Já Tum Desengou Aí ele foi pondo Foi pondo Eu falei Não enche até a boca Não que vai derramar Aí o Deu 20 Ali parou Deu 21 Acho que Aí parou Pra você ter ideia Antes da gasolina Tá 3 reais Antes Eu não lembro Agora o preço Da gasolina 2,70 Por aí Faz alguns anos Atrás Eu mandei botar A gasolina Eu enchi o tanque Com o meu dinheiro Enchi o tanque Fui pra São Paulo E voltei E aí eu Enchi Pra saber Quanto que eu gastava Na viagem Que vai pra Juntia E volta Aí tinha dado Naquela época Tinha dado Menos de 15 Tinha dado 14 Uns quebradinhos Quase 15 Agora Gasolina Custando 4 reais Deu 20 Eu falei Então o milagre Foi duplo Aleluia Mas a gente A irmã sabe A dor que eu tô passando Tô com dor aqui Não consigo nem pregar direito Mas eu falei Eu vou pregar Chegou uma hora Dentro do trem Que eu falei Não tô aguentando mais Jesus Sentei lá Fiquei lá com dor Falei Eu não tô aguentando mais pregar Eu abri a Bíblia Caiu em Jó Capítulo 2 Jó nem com a doença Deixou de pregar Glórias a Deus Aleluia Nem com dor Jó deixou de pregar Então Paulo vai Falar lá em Hebreus A gente precisa Saber resistir Até o sangue Tá Ainda que a gente Sangre A gente vai ter que Entregar essa mensagem Pra esse mundo aí Os ninivita Os filhos do diabo Vai ter que buscar eles lá E não adianta eles Fazer cara feia não Porque eles vivem Fazendo cara feia pra mim Vivem me xingando E se a gente Se acovardar A Bíblia fala assim O justo viverá da fé Se ele recuar Minha alma não terá prazer nele Então irmãos A gente precisa realmente Não dar uma de Jonas Vai se fazer A vontade de Deus Aleluia Porque ó Não querem saber Não querem responsabilidade E amanhã A tribulação O mar Tudo que eles guardaram No porão Vai ter que jogar fora Vai ter que jogar fora Carro importado Esses pastor Que tão andando De carro importado Vai ter que jogar fora Vai ter que vender Pra poder comer Filho E olha lá Você vai achar O que comer Porque lá na Venezuela Já tão brigando Pra comer lixo na rua Tão comendo rato E o governo Vai começar a apertar Mais ainda os crentes Porque essa farra Aí vai acabar Dessas igrejas Meretrizes Ficar comercializando Por quê? Porque eu vi o documentário Da igreja católica Que o sujeito achou armas Lá no porão da igreja Tá vendo o que que tem no porão? Armas Numa igreja na Bolívia Tem um outro pastor Que ele falou Que no templo de Salomão Já contaram pra ele Que lá embaixo É um depósito de armas Um dia eu conheci um homem Um pedreiro Em Campinas Que trabalhou no templo Dos mórmons Aqui em Sousas Ele também falou Que o templo dos mórmons Tem vários andares pra baixo Deve ser outro depósito De armas As pessoas estão brincando Que nem o Dó Contou aqui Do irmãozinho Que foi numa igreja evangélica Que a gente não sabe o nome Mas eu queria saber o nome Porque eu queria dar o nome Dessa igreja Mas aí eu não sei Nem o Dó Ficou sabendo Porque o irmão não contou Ele descobriu Na igreja evangélica Ele viu um monte De caixote De armas Quando ele foi perguntar Para o braço direito Do pastor Deram uma coronhada Na cabeça Quase mataram ele Não mataram ele Porque Eles tentaram disparar E a arma não saiu A bala Quando eles viram Que eu não conseguia matar Deram uma pancada E jogaram ele Em qualquer quebrada Por aí O cavalo vermelho Vai atropelar muita gente Que está falando Que é crente Já não é o primeiro não Que eu vejo Que saiu da igreja E morreu Tem vários crentes Saindo da igreja E morrendo de bala perdida É mãe É criança Porque Deus está cobrando O sangue Das almas Que está indo Para o inferno Fica de boca calada Falando que é crente Fica andando De bíblia na mão Falando que é crente Maior juízo O juízo de Deus Começa primeiro Pela sua casa Pela igreja Porque a gente Recebeu uma mensagem Não foi para ficar De boca calada Dormindo não Porão A gente recebeu Uma mensagem Para enfrentar O diabo E falar a verdade Para eles Que eles estão Indo para o inferno A mensagem Que Deus deu Para Jonas Daqui 40 É o tempo Da peregrinação Dias Vocês serão destruídos Porque quando ele Falou Quando ele entregou A mensagem O povo se converteu E a gente vê Drogado se convertendo A gente vê Prostituta se convertendo Essa semana Essa semana Foi um irmão Lá em casa Falando que ele Tem três Ele tem três Travestis Na casa de recuperação Que a igreja dele Sustenta O que que a sua igreja Faz Sustenta o que? O mercado gospel? Por isso que a gente Tem que entregar A mensagem Aprove a Deus Salvar os crentes Pela loucura Da pregação Ainda que seja Uma loucura A gente vai ter que pregar Ainda que eles Não percebam A gente vai ter que pregar Quer ouçam Quer deixem de ouvir Um dia Eles saberão Que teve um profeta No meio deles Amém? Vamos guardar A palavra de Deus No nosso coração Vamos orar a Deus Para que a gente Possa dar mais fruto Senhor nós te louvamos Te agradecemos Por esta noite E pela tua palavra Que é linda e maravilhosa Senhor Pai nós te agradecemos Por todas as maravilhas Que o Senhor tem feito Nos guarda Debaixo das sombras Das tuas asas Senhor Livra-nos de todo o mal Pai em nome de Jesus Seja feita a tua vontade Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém Ora vem Senhor Jesus Amém Amém Amém